Olá a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV aqui no nosso podcast. E hoje eu estou recebendo aqui no estúdio da ADEC o pastor Eliseu Maia. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, é um prazer estar com vocês participando desse momento tão especial e me sinto honrado com o convite. Pastor, o senhor também é de Carangola, da Assembleia de Deus? Isso, sou da cidade de Carangola, sou segundo vice-presidente da primeira igreja Assembleia de Deus lá da cidade, do campo. E estou servindo ao Senhor há 24 anos, que eu sirvo ao Senhor nessa caminhada aí. E já fui dirigente de igrejas hoje e eu estou auxiliando meu pastor-presidente na igreja sede de Carangola. Que é seu irmão, né? Que é o meu irmão hoje mais velho. O Ilionai. Isso aí, pastor Ilionai. E nós estivemos com ele aqui, o pessoal de casa já deve ter visto, né? Nós estivemos com ele aqui também essa semana, nossa semana da palavra, aqui na Assembleia de Deus, aqui em Caratinga. Pastor, então sempre quando a gente tem um pastor aqui, a gente gosta de fazer esse podcast e explorar um pouquinho mais, né? Das coisas do Senhor, da Bíblia. E eu queria conversar com o Senhor sobre o Mateus capítulo 5, o famoso Sermão do Monte, as bem-aventuranças. As bem-aventuranças. É. Perfeito. Mateus 5, né? O Globo 6, o 7 também. Isso. Um conjunto ali. Um conjunto. Mas eu queria focar um pouquinho mais nas... Nas bem-aventuranças. Nas bem-aventuranças. E quando a gente fala de bem-aventuranças, quando Jesus prega o Sermão do Monte, ele está pregando para aqueles que nasceram novamente. Isso, perfeito. Para os discípulos, né? Ele está dando uma instrução para os seus discípulos. Para os seus discípulos. Então eles já tinham que ser crentes. Isso. Crentes, assim, na fé em Cristo. Isso, já tinha vivido alguma experiência de fé. Isso aí, perfeito. Então, assim, qual o seu verdadeiro significado e essas promessas? São promessas pendentes, né? Quer dizer, futuras, vindouras. Quando a gente começa lá. Ele começa, bem-aventurados, pobres em espírito. Depois ele fala, os humildes, os misericordiosos, os que choram, os pacificadores, os puros de coração. O que está por trás, assim, o significado? Deixa bem, irmã Carol. Quando nós falamos de bem-aventurança ou bem-aventurado, é um adjetivo muito importante na Bíblia. Jesus não foi o primeiro a citar, mas o que trouxe fama a essa palavra foi o Sermão de Jesus. É o mais notado hoje nesse texto. A palavra bem-aventurança na Bíblia, nós encontramos ela cerca de 104 a 105 vezes. Tanto no Antigo, quanto no Novo Testamento. Ela é muito citada nos livros poéticos também, no Antigo Testamento. Sim. Principalmente o livro de Salmos. É uma palavra tão bonita que o Salmos é o inário oficial da nação de Israel. São louvores. E a primeira palavra do livro, ou dos hinos, é justamente bem-aventurança. É bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta em rodas escarnecedores. A palavra bem-aventurança na Bíblia traduz uma ideia muito interessante. Ela traduz a ideia de felicidade. Quando a gente pega essa palavra na ótica mais simples dela, olhando por cima ali no superficial, qualquer dicionário vai trazer o pensamento de felicidade. O que a gente precisa observar nesse sermão, nessas palavras, é a ideia da profundidade que ela tem. O sentido mais profundo e mais amplo que ela abrange. No dicionário ela vai traduzir como felicidade. Mas que tipo de felicidade? Como que é essa felicidade? A ideia de Jesus quando ele traduz esse sermão, quando ele lança esse sermão na verdade, ele fala desse sermão. Jesus diz que ele coloca pelo menos no início oito características. Bem-aventurado é o homem que é... São oito, né? Isso, mais ou menos umas oito características que Jesus coloca aí. Então se você observar, todas as vezes que a Bíblia citar a palavra bem-aventurança, ela está condicionada a alguma coisa. Entendeu? Então ela está sempre condicionada a alguma coisa. Quando se joga para a Bíblia, essa condição é uma felicidade interna. É algo que está por dentro. Então o que Jesus está ensinando aí, o sermão do monte, ele é praticamente a base doutrinária do evangelho. Tudo que os apóstolos de Cristo escreveram nas suas epístolas, Paulo, Pedro, foram inscritos nas suas epístolas, se tratando da ética do cristianismo, a base é o sermão do monte. Eles buscaram no sermão do monte, por exemplo, se você pegar o paralelo do sermão do monte, hoje, Mateus 5, se você observar o que Jesus falou, você pode fazer uma ligação lá em Gálatas com os frutos do Espírito. Sim. Então a ideia de Jesus no sermão do monte é demonstrar que a felicidade do ser humano, ela não provém apenas de coisas externas. A ideia da bem-aventurança é uma felicidade interna. Entendeu? É algo que está no coração do ser humano, que precisa ser gerado por dentro para ele poder ser feliz. Mas o que Jesus está passando aí não é uma ideia de eu vou ter uma casa, vou comprar uma casa na praia, aí aquilo me dá felicidade. Comprei um carro novo, isso vai me dar felicidade. Dá uma felicidade, uma alegria momentânea. Mas o que Jesus está ensinando aí é algo que vem totalmente contrário, abate a nossa natureza pecaminosa. Aquilo que... Aquilo que agride a nossa natureza pecaminosa. Entendeu? Se você observar aí, os que... São os pobres em espírito. Os pobres de espírito. Que é uma pessoa que ela não é autossuficiente. Que ela sabe que ela depende de Deus. Dependente totalmente de Deus. Independente do que é externo na vida dela. Se ela é pobre. Se ela é rica. Se ela é rica. Independente da posição social que ela tem na sociedade. Ela é uma pessoa totalmente dependente de Deus. O pobre de espírito, a palavra pobre aí, ela não traduz a ideia. Nesse texto, ela não traduz a ideia de pobreza financeira. Entendeu? Ela está levando o caso para algo interno do coração. Então, às vezes, a pessoa é rica. Ela tem aí muitos bens materiais. Mas é triste. É autossuficiente. É que ela é pobre de espírito. Pobre de espírito. Você entendeu? Ela entende de uma forma que a riqueza que ela está recebendo é uma riqueza externa. Aquilo não vai preencher por muito tempo. Quando Jesus fala do pobre de espírito, Jesus está dizendo de uma pessoa que ela não se julga autossuficiente mesmo tendo as coisas. Ela entende que aquilo que ela tem ali é só um momento. Porque nós não somos daqui. O cristão não mora aqui para sempre. Nós vamos passar. Isso aqui vai passar. Entendeu? Então, a visão do cristão, do verdadeiro cristão, é a eternidade. Então, tudo que a gente possui aqui não será suficiente para nos trazer essa bem-aventurança. A bem-aventurança é algo que precisa ser gerado dentro da gente. E o que gera isso é o evangelho, é Cristo. Não tem outra saída. Na verdade, o pobre de espírito, ele sabe que ele depende do Senhor em tudo. Independente do que ele tem, seja material, externo, ele depende do Senhor. E ele reconhece as suas próprias falhas. Justamente. Por isso que ele precisa de Deus. Isso aí. Ele é uma pessoa que a ótica dele é Cristo. Independente do que ele possuir nessa terra, independente de toda a posição. Pode ser um rei, pode ser um príncipe, pode ser um presidente, pode ser uma pessoa que trabalha em uma profissão mais simples. Independente do local ou da posição que a pessoa ocupa. Pobre de espírito no sermão de Cristo é uma pessoa que ela é totalmente dependente de Cristo. Em todas as áreas. E a eles pertence, é o reino dos céus. É o reino dos céus. Justamente. Justamente. Por ele depender de Cristo, o reino dos céus está entregue a eles. Está entregue a eles. Isso aí. Depois fala também assim, bem-aventurados que choram. Pois serão consolados. Esse choro, eu posso dizer que é aquele choro de tristeza, aquele choro que traz o arrependimento, que você reconhece o pecado e traz o arrependimento. Na verdade, essa palavra choro aí, no original, ela joga mais para quebrantamento. Quebrantamento. A pessoa que sabe se quebrantar quando é necessário. Então ela envolve mais esse campo aí. Fala choro no sentido de se quebrantar. E esse quebrantamento aí, ele envolve muitas áreas da vida cristã. Inclusive até a própria adoração. A principal fonte de recebimento de uma adoração por Deus, é quando Deus olha o coração do adorador e encontra quebrantamento nele. Inclusive no Antigo Testamento, a palavra adoração, ela traduz a ideia de proskneu na língua original, no hebraico. Proskneu. Que traduz a ideia de algo que está se moendo no chão. Que foi moído no chão. Algo que passou por uma moenda e mesmo assim ele continuou adorando a Deus. Então a ideia de chorar aí não é uma lágrima vazia por um momento de emoção, por um momento de tristeza, por uma perca, alguma coisa. A ideia aí de choro é a ideia de quebrantamento. Quebrantamento. Uma pessoa que usa de quebrantamento. E essa parte do sermão aí, ela combate justamente o orgulho. O orgulho. Entendeu? Do ser humano. Então você observa que o que Jesus está querendo nos ensinar aí, é justamente a ideia de combater as principais características da nossa natureza pecaminosa. Então o orgulho já é uma das principais características da nossa natureza pecaminosa. Então é esse quebrantamento que gera a mudança de vida. Esse quebrantamento aí traz a ideia de um arrependimento profundo, de um arrependimento sincero. Não é um arrependimento momentâneo da emoção ali, daquela hora ali só não. O quebrantamento, quando a pessoa se arrepende com um quebrantamento profundo mesmo, é um arrependimento que leva a pessoa a mudança de vida. A mudança de vida. A mudança de vida. E esse ponto aí que Jesus traduzi essa igreja para esse campo aí. Passori, eu sei, assim, quando a gente fala de ser irmão do monte, é, no começo assim, eu lia e eu falava, meu Deus, será? Nós não vamos dar conta, nós não somos perfeitos, assim, acho que assusta um pouco, não sei, né, na minha visão assustava. Aí ele falou assim, né, depois eu vou fazer a pergunta, mas eu vou falar disso assim, eu assustava um pouco, assim, sabe? Quando eu comecei a estudar o evangelho, olhar, falei, nossa, difícil Jesus, difícil. É, na verdade, se tornar ou andar no cristianismo como um verdadeiro cristão, é difícil. Não é uma coisa simples, não. É por isso que a gente vê hoje muitas igrejas, Carol, falo de uma forma geral, não estou usando especificamente a nossa denominação, mas falo de todas as igrejas, muitas pessoas não suportam viver o evangelho, muitas pessoas não aguentam permanecer muito tempo na igreja. É porque o evangelho é renúncia, né? Porque o evangelho é renúncia, o evangelho exige, o evangelho, ele é porta estreita, ele é caminho apertado, ele confronta, ele confronta a gente na nossa vida diária, ele confronta a gente nas nossas emoções, no nosso querer, na nossa vontade, a gente tem que aprender a largar coisas que a gente gosta por causa do evangelho, entendeu? Então, o sermão do monte, ele é muito antagônico às coisas do mundo. No mundo, a glória do mundo, ela é o inverso do sermão do monte. É por isso que Jesus jogou o sermão do monte para combater justamente. No mundo, quem tem fama é grande, quem não chora é grande, no mundo é... Quem não chora é forte. Quem é autossuficiente é bom. E Jesus foi e combateu justamente isso aí, porque para Jesus é totalmente ao contrário. Para Jesus é o oposto disso aí. É por isso que o cristianismo, ele contradiz o sistema de vida mundana. Para servir a Deus, nós temos que ter uma reviravolta na vida. Não tem como andar com Jesus e andar no mundo no mesmo tempo. Ou abandona um, abandona o outro. Não tem jeito de servir. É servir dois senhores. Dois senhores, não dá. Não dá. E quando fala assim, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Aqui está falando quando a justiça é de Deus, né? Quando Deus aplicar a justiça dele. Na verdade, ele está falando da justiça de uma forma geral. Geral, tá? A gente tem que procurar praticar a justiça em todas as áreas da nossa vida. Justiça faz parte do caráter do ser humano. O ser humano que tem caráter, ele procura praticar a justiça em todas as áreas. E principalmente a justiça de Deus. Mas a ideia de sede e fome de justiça, o que Jesus está falando aí é que o cristão, que ele está falando para os discípulos, o cristão, ele tem que olhar para a justiça como se fosse a fonte de nutriente da sua vida. Ele tem que procurar praticar ela em todos os casos. Você observa quando Jesus fala de fome e sede, ele está falando de duas necessidades vitales do ser humano, que é o alimento e a água. Entendeu? Então Jesus usa essa metade. Ele diz, olha, fome e sede. A gente precisa de alimentar e a gente precisa de beber água para sobreviver. O que Jesus está falando aí é que vocês olhem para a justiça como algo vital. Vital. Eu não posso ser omisso. Isso aí. A gente não pode ser omisso, a gente não pode ser contrário à justiça. E a justiça em todas as áreas. Se eu ver uma injustiça, eu devo me posicionar. A injustiça nos causa, um verdadeiro cristão, ele se sente mal, uma prática de injustiça. Independente de qualquer posição, se for na igreja, causa mal aos verdadeiros cristãos, se for no serviço, um patrão que é injusto com um funcionário. Se tiver um cristão envolvido, ele vai se sentir mal com aquilo, porque a injustiça, ela é causadora de mal. E o verdadeiro cristão, ele tem fome e sede de justiça. Então ele quer ver a justiça sendo praticada. Então você observa que Jesus aí está tratando do caráter do ser humano. Porque justiça está muito relacionada ao caráter. Não são todas as pessoas que têm um caráter tão refinado para poder praticar a justiça sempre. Aqui parece que tudo está relacionado ao caráter. Tudo está relacionado ao caráter. Isso aí é uma purificação de caráter. É uma ética moral mesmo da caminhada cristã. A gente tem que procurar fazer, tentar praticar o máximo possível disso aí para a gente poder andar na linha que Jesus colocou do cristianismo. É isso que eu falo assim, que a primeira, né, quando eu converti, tive o primeiro contato, eu achava assim. Assusta. Assusta. Assusta o pastor Palharinha, acho que foi ele mesmo que falou isso. Eu estava vendo uma vez o sermão dele. Ele disse que ser cristão é matar um leão por dia. Eu ouvi isso, parece que foi o sermão que ele pregou. Ser cristão é matar um leão por dia, porque ser cristão é enfrentar isso daí. E a igreja primitiva, se a gente observar a história da igreja primitiva, eles lutavam contra eles mesmos, quer dizer, a carne, os desejos dele para praticar o cristianismo e enfrentavam as perseguições. Então não é fácil seguir a Jesus, não. Não é um desafio fácil, não. Mas é necessário. E depois fala assim, né, dos bem-aventurados misericordiosos ou humildes, né, dependendo da tradução. É, da tradução misericordiosa ou humildes. Humildes. Pois obterão misericórdia, né, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus e bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Isso aí tem uma característica muito importante, hein. Humildade, eu não preciso nem falar, né, porque humildade é uma das coisas que mais agrada a Deus. Sim, sim. A palavra humildade, ela vem de húmus, de terra. Ela traduz a ideia da gente reconhecer quem a gente é. A gente precisa saber quem a gente é. A humildade, a arrogância soberba, ela cega o ser humano e faz com que o ser humano enxergue quem ele é, né, que ele é criatura e Deus é o criador. O problema da falta de humildade é que nós, quando praticamos a falta de humildade, nós ficamos cegos e não reconhecemos quem nós somos. Quem nós somos. Entendeu? E a humildade, ela nos leva para o caminho de entender quem nós somos e quem Deus é. E como agrada o Senhor uma pessoa humilde? É muito, é algo que chama a atenção de Deus, automaticamente é quando a pessoa se quebranta, se humilha. Se humilha. Se humilhou na presença de Deus é um fator primordial para a bênção de Deus. E depois fala dos puros de coração, esses puros de coração posso comparar a uma criança? Isso, o puro de coração traz a ideia de quem se santifica. De quem se santifica. Eleva mais para o lado da santificação, de purificação do caminho que anda, de se guardar do pecado, de procurar guardar o coração. Entra mais naquela palavra que Salomão diz, parece que ela foi repetida por Paulo também, mas devemos guardar o nosso coração porque dele processa as saídas da vida. Então, quando fala de pureza de coração, ele fala da gente poder blindar o nosso coração, guardar, ter um caminho mais reto dentro de Deus. É tipo Jó, tipo assim, quando ele via o mal, ele desviava. Isso, ele se desviava do mal. Perfeito, então, um coração puro aí, parece que no Salmo 15 também fala que aqueles que vão alcançar o céu, né, são pessoas de coração puro, então o coração puro aí são veredas justas, procurar fazer caminhos justos perante o Senhor. Leva mais para o caminho da santificação. A santificação, ela é um processo. Ah, é um processo. A santidade é o Estado, a santificação é o processo. Então, a igreja hoje, ela não está em santidade, ela está em santificação. É um dia de cada vez. Isso, ela está caminhando para a santidade que é o Estado, ela está no processo para chegar no Estado. Entendeu? Então, é mais ou menos essa a ideia. E depois ele fala dos pacificadores, né, e dos perseguidos. Isso, os pacificadores são os que promovem paz. E como estamos precisando de pacificadores nesse mundo? Demais da conta, até dentro da igreja, às vezes. Até dentro da igreja. Nosso contexto, às vezes nós precisamos de gente que saiba ter um equilíbrio quando a coisa estiver difícil. A falta de paz no meio da igreja, às vezes pessoas de temperamento mais agitado e fora dela também. E sempre tem aquela pessoa que está cheia do Espírito Santo e cheio do Espírito Santo, ele é pacificador. E, pois serão chamados filhos de Deus. Perfeito. As promessas aqui, não tem, que a gente vai percebendo aqui, pastor, né, das bem-aventuranças, são promessas, aí que é aquilo que eu falei, são promessas vindouras, né? Sim. Não, não está aqui. Não, o sermão do monte, ele é uma ordem para hoje, para um recebimento de bênçãos futuras. Futuras. A bênção começa hoje, porém, nós vamos alcançar o estado máximo dela no futuro. No futuro. E se o senhor pudesse, assim, resumir, sim, o sermão do monte, o que você falaria, o pessoal de casa, para a gente encerrar esse bloco? Eu falaria para o povo aí, para a turma aí que está participando com a gente, para eles lerem, estudarem o máximo que eles puderem o sermão do monte, aprender detalhe por detalhe e colocar em prática. É o mais importante. É o mais importante. Se o povo da igreja colocar o sermão do monte em prática absoluta dentro da igreja, a igreja vai ser muito mais abençoada. É aquele, né? Vocês são sal. Isso aí. É sal da terra, né? Sal da terra e luz do mundo. Perfeito. Entendeu? Então, o sermão do monte, ele é praticamente a ética do reino. A ética do reino. Por isso que ele tem que estar sempre lendo e relendo para nunca esquecer. Para nunca esquecer. Para ele estar sempre dentro desse contexto aí. E quando ele pratica isso daí, ele pratica toda a lei. Porque Jesus resumiu a lei em dois pontos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, né? E o sermão do monte, ele joga para essas duas áreas. Essas duas áreas. Você praticando isso aí, você está cumprindo a vontade de Deus e está abençoando o próximo. Abençoando o próximo. E sendo abençoado. É verdade. E melhorando onde você vive, né? Aqui na sociedade. Convívio social, familiar, convívio religioso. É uma abençoa. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco nós estamos de volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Olá a todos, estamos de volta com o pastor Liseu Maia. No primeiro bloco nós falamos sobre Mateus 5, o Sermão do Monte. Aprofundamos um pouquinho mais nas bem-aventuranças. Pastor, e agora que nesse último bloco aqui eu queria falar de fé. Certo. A gente sempre fala de fé, mas é porque eu acho que é uma das coisas que a gente mais precisa. E de certa maneira, às vezes as pessoas que às vezes não entendem a nossa fé, falam assim, eu não entendo, explica a sua fé. Eu não tenho que explicar a minha fé, eu tenho que viver, praticar a minha fé. Porque, não sei, eu não vejo uma explicação. Olha, eu não preciso dar uma explicação da minha fé, eu tenho que viver a minha fé. E através dos meus atos você poder perceber. E vendo assim, e lendo a Bíblia, eu não sei se é uma percepção minha, mas parece que há uma distribuição aí de fé. É que Deus distribui o fé, é assim, cada um de um tamanho. Não sei, depois disso a gente que vai gerando. Porque ele, né, tanto Jesus fala assim, homem de pouca fé, nunca vi fé como essa em Jerusalém. Eu posso falar assim, que a fé, ela também, eu posso medir ela de alguma forma no mundo espiritual? Pode, pode sim, Carol. A fé, ela é algo interessante na Bíblia, é uma das doutrinas fundamentais do cristianismo. Na verdade, quando a gente observa na Bíblia, no Antigo Testamento a gente não tem a palavra fé. Nas páginas do Antigo Testamento. Quando você encontra algum versículo no Antigo Testamento que está escrito fé, ele vem de tradução. Sim. Na língua hebraica mesmo, todas as vezes que alguém vai citar sobre fé, a palavra que é usada é fidelidade e confiança. E no original, essa palavra, ela significa emuná, no hebraico. Emuná quer dizer fé, que foi traduzido como fé. Traduzido para o grego, no Novo Testamento, tem muita. Se encontra muita palavra, muitos versículos com a palavra fé, que vem da mesma origem, da mesma raiz, da palavra fidelidade e confiança da mentalidade de um hebreu, de um judeu. E quando se entende o caminho da fé na Bíblia, tanto no sentido hebraico quanto no sentido grego, no grego é pistes a palavra. E a Hebreus 11 ali, que é o capítulo principal, que trata muito da fé e tem outros capítulos, mas o Hebreus 11, que traduz a ideia também do Antigo Testamento, como fidelidade e confiança. Então, quando a gente observa isso aí, na verdade, o escritor de Hebreus fez um negócio muito bacana, escreveu um negócio muito bacana. Ele disse que a fé é um fundamento. Então, como é que a gente entende o que é fé? Então, o escritor já deixou claro para nós, fé é um firme fundamento. Então, muitas pessoas hoje entendem errado fé. As pessoas confundem fé com pensamento positivo, as pessoas confundem fé com aquilo que vai dar certo. As pessoas confundem fé com muita coisa. Então, qual o problema da gente entender fé dessa forma? É que, às vezes, algumas coisas, na ótica de algum, não vai dar certo. Aquilo não vai funcionar. Aí a pessoa diz, então, você não tem fé. Mas porque aquilo que a pessoa entendeu que vai dar certo, eu tenho fé para isso. Aquilo que ele está dizendo que tem fé, aquilo não é fé. Quando a Bíblia trata de fé, a Bíblia está tratando de algo como um fundamento. O que é um fundamento? É uma segurança. É uma base. É uma base, uma estrutura. E o que é essa estrutura? Essa estrutura não está dizendo para nós que os problemas não vão vir. Ela está dizendo para nós, assim, se vier, fique firme. A estrutura aguenta. Aguenta, suporta. Você entendeu? Então, a fé, ela leva para esse caminho, a fé bíblica. Tanto na ideia de um hebreu, quanto na ideia dos apóstolos, de Cristo e de Jesus. O ensinamento foi esse. Quando você falou sobre o tamanho da fé, a fé tem duas coisas interessantes. Ela é qualitativa e quantitativa. A fé, ela precisa ter tamanho e qualidade. Sim. As duas coisas têm que andar juntas na ideia de fé. Por exemplo, a Bíblia trata das duas coisas. Jesus mesmo falou várias vezes. Naquela tempestade, Jesus falou com os discípulos, homens de pequena fé. Uma ditativa, uma quantidade. Pequena fé, grande fé. Naquela questão daquela mulher, Jesus falou, nunca vi tamanha fé aqui em Israel. Entendeu? Porque a fé da mulher foi grande. Então, tem gente que tem a expressão de uma fé muito grande. Tem gente que a expressa... A fé, ela tem tamanho. Só que a fé, ela tem que ser qualificada. Não é a questão... A Bíblia não trata só da fé, do tamanho da fé, muita ou pouca. Mas ela tem que ser uma fé qualificada. E aqui é que entra o problema. Essa qualificação de fé. Pedro, quando escreveu, parece que é a sua segunda epístola, ele disse assim, olha, acrescentai a vossa fé o poder, a graça, o amor, o conhecimento. Então, a fé, ela precisa ser qualificada, para ela ter um valor e um peso. Jesus, quando falou do grão de mostarda, muita gente até lia esse versículo errado, falando que Jesus falou que quem tiver fé é do tamanho. Jesus não usou a palavra tamanho. Jesus usou a palavra como? Semelhança. Então, quem tiver fé como um grão de mostarda. O que Jesus estava falando não é uma fé grande. Ele estava falando de uma fé qualificada. Uma fé que possui características de fé verdadeira. E você falou sobre a identidade da fé. Que tem várias fés que Deus distribui fé. A fé na Bíblia, ela tem quatro tipos de fé na Bíblia. Tem a fé natural. Todo mundo tem um pouco. Todo mundo possui um pouquinho. Até ateu costuma ter. Sim. Tem a fé salvívica. É fé do capítulo 2. 2. Que é a fé para a salvação. E Romanos também, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, o que vai gerar essa fé é o evangelho, a pregação do evangelho. Existe a fé como dom espiritual. Sim, que é o dom de Deus. Que é uma fé que promove milagres. Está relacionada em 1 Coríntios 12. E existe a fé como fruto do Espírito. Em Gálatas 5, a partir do verso 20, 22 ali. Onde Paulo trata dos frutos do Espírito. Que é algo gerado. E um desses frutos é a fé. E ali a ideia de fé é a mesma do Antigo Testamento como fidelidade. Então, essas quatro expressões de fé que nós temos na Bíblia. A fé é algo tão interessante que nós temos um personagem bíblico que é chamado de pai da fé. Sim. Nós temos o amigo de Deus, que é Abraão. Se você observar, Abraão, uma história só para você ter um entendimento. Abraão cavou um poço. Isaac desentulhou o poço. Jacob bebeu do poço. Então, nós temos os três patriarcas participando do poço. Um cavou, o outro desentulhou e o outro bebeu. Abraão cavou o poço. A profundidade da fé. Isaac desentulhou o poço. A fidelidade da fé. E Jacob bebeu do poço. A conservação da fé. Então, a fé é isso aqui. A fé você tem que ter profundidade, fidelidade e conservação. Fé qualificada é isso aqui. Nós temos esse exemplo nos três patriarcas. Então, o que às vezes falta em alguns irmãos da igreja? Eu tenho fé e eu creio em Jesus. O primeiro vento que sopra, ele abandona a igreja, abandona tudo, larga tudo, vai para o mundo, volta para a vida antiga, entendeu? Então, é quando Jesus fala de fé qualificada, quantidade, uma fé grande, pequena, mas também essa fé tem que ser qualificada. E para qualificar essa fé, nós temos que ter alguns ingredientes para ser encaixado nela, como o Pedro falou. Isso não vem assim com o tempo. A gente tem que aplicar conhecimento da palavra, vida consagrada, tudo isso se une à fé. Experiências com Deus. Experiências profundas com Deus. Tudo isso vai gerando na gente uma fé crescente e qualificada. E firme. Firme, justamente, é o fundamento que hebreus diz. Quando você pega a carta dos hebreus ali, o trecho 11, ali onde está tratando desses heróis da fé, como é dito, você pega a vida particular de cada um deles. E observa, você vê, ali é Enoque, é Abel, são homens que viviam uma intimidade profunda com Deus. Sim. Que é fé sem obediência. E mesmo com as suas falhas. Justamente. Fé sem obediência e sem profundidade com Deus, ela não tem qualidade nenhuma. Para Deus não serve para nada. Uma fé... É uma fé natural mesmo, que todo mundo... Até porque a fé, ela é demonstrada... A fé, ela é o seguinte, ela vive em três campos. A fé, ela é... Ela vive no campo transcendental, ela está acima da gente, ela vai em algo que a gente não alcança fisicamente. A fé, ela é transcendental, a fé, ela também vive num mundo abstrato. Eu não pego fé na mão. Não, não pego. Você não vai palpar a fé, mas ela existe, né? Só que a fé é demonstrada num mundo concreto. Sim. Então, ela vive esses três campos. Por isso que é difícil explicar. É difícil explicar. Então, quer dizer, ela é algo que está acima de nós, porque ela vai no mundo espiritual e volta. Volta. Ela é abstrata, a gente não vê ela e não pega com a mão. E onde que eu... Como é que eu vou saber, pastor? As obras. A prática de vida demonstra a fé. Jesus falou que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, quer dizer, se eu tenho fé... Como que eu vou dizer que eu tenho fé em Jesus se eu não pratico o que ele fala? Então, como é que eu vou saber se eu tenho fé em Jesus quando eu pratico o que ele fala? Se eu faço o que ele manda, eu acredito nele. Então, isso aqui é a razão da fé. É aquilo que eu falei. Não adianta eu explicar. Você tem que ver a partir da minha prática de vida. Isso aí. As suas obras demonstram a altura da sua fé. Entendeu? O que você está fazendo demonstra. Ou você é uma pessoa de oração? A falta de oração demonstra uma fé fragilizada. Você não crê em Deus, porque quem crê em Deus ora. Por exemplo, a falta de leitura na palavra é uma fé fragilizada. Quando eu levo o culto de qualquer maneira... O culto, para mim, é um lugar que é um ponto que eu vou e volto. Eu não tenho o culto como algo importante, sagrado, como algo que eu vou lá para ter um encontro de adoração com Deus. O culto é o meu domingo à noite, eu vou lá e vou para casa e cumprir minha obrigação. É como se eu fosse bater só o ponto. Isso, bater ponto. Como se fosse uma profissão de trabalho, que eu vou lá e bato o ponto e venho embora. E digo para todo mundo, fui na igreja hoje. Não. Entendeu? Então, uma pessoa que tem esse tipo de cristianismo é uma pessoa que a fé está fragilizada. E também que ela não é cristã fora da igreja, né? Justamente. Não pratica. Não pratica. A verdadeira fé, ela nos leva para uma dimensão espiritual. Ela nos leva a entender a grandeza do culto, a excelência do culto. Ela nos leva a ter uma vida de joelho. Ela nos leva a ter uma vida de devoção na leitura da palavra. De jejum. De jejum, uma vida consagrada. Entendeu? As minhas obras demonstram o tipo de fé que eu tenho. Entendeu? Então, para te falar a verdade, muitos cristãos hoje nem têm fé fragilizada. Ah, é. Muitos têm fé fragilizada. Fragilizada. Entendeu? Não é a maioria da igreja que está com uma fé saudável, não. Como, né? A gente já falou. Eu ia perguntar como aplicar essa fé. É nas obras. É nas obras. Dentro das nossas práticas de vida. A gente demonstra ela, demonstra a fé na forma como nós trabalhamos e como nós andamos, como nós demonstramos. Porque o que acontece? Cristo, ele é visto no nosso testemunho e na nossa prática de vida. Sim. Cristo não é visto só na nossa pregação e no nosso louvor. Se fosse só na nossa pregação e no nosso louvor, era fácil demais. Tu ia lá e falava meia dúzia de palavras e pronto. Cristo está aqui. Nem todo mundo que está falando o nome de Jesus, Jesus está lá. Não. Entendeu? Então, o que Jesus olha mais aí, o que atrai, a fé que atrai os olhos de Jesus, é uma fé de uma busca profunda, de uma intensidade de obras, de prática, nesse sentido. E ela é crescente, como você falou. Ela tem os seus estágios de crescimento. A partir do momento que eu encontrei Jesus, é uma fé salvífica. Então, eu começo a acrescentar nessa fé, como o Pedro falou. Aí eu acrescento ali virtude, conhecimento, devoção, piedade, humildade. E vou acrescentando. E a fé vai se tornando algo fundamental e uma estrutura firme na minha vida. Que nos faz suportar peso, nos faz suportar carga da vida, nos faz entender o evangelho, nos faz permanecer posicionado. É por isso que Abacuque falou que o justo viverá da fé. E esse versículo é citado mais três vezes, em Hebreus, em Romanos e Gálatas. Sim. E é por isso que Jesus tem que olhar para nós e falar. Aquele é um homem, é uma mulher de grande fé. De grande fé, justamente. A fé, ela invoca muito esse campo que eu passei para você aqui. E a gente tem que entender fé como fundamento. E não como pensamento positivo. Ah, vai dar certo. Tem gente que cruza até os dedos. Vai dar certo, vai dar certo. Isso não é fé. Isso aí é uma emoção momentânea que a pessoa está sentindo. Fé mesmo é igual Jó, que passou dentro daquela luta e suportou aquilo. E ainda disse, meu Redentor vive, Deus deu e Deus levou. Entendeu? Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O fé é como a fé de Abraão. Sai da sua terra e da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Um homem rico, estruturado, com uma família bem colocada na cidade que tinha. E viver como nome de Deus. E saiu e foi penegrinar. Isso é fé. Fé é igual Josué. Assumir a posição de Moisés e ter que entrar na terra e destruir. Tirar os moradores até então. É fé isso aí. Fé é a gente enfrentar. Fé é enfrentar desafio, fazer escolha. É amadurecer. É amadurecer, crescer espiritualmente. Então, a fé hoje no cristianismo é algo muito além de que a gente ficar pedindo uma coisinha material para Deus. Porque hoje muitas igrejas estão ensinando fé como pedido de coisa material. Como uma barganha. Isso, uma barganha. Muitas igrejas não tem nada contra a campanha. Lá na nossa igreja, de vez em quando, até alguém faz. Mas muitas igrejas hoje usam campanha. Você vem aqui na campanha e você vai receber isso, você vai receber aquilo. Exercita a tua fé e tal. Mas a fé está muito mais do que isso. Claro que eu não sou contra Jesus dar bens materiais a ninguém. Ele faz isso também. Pode fazer tranquilamente. Jesus faz o que quer, dentro da vontade dele. Mas a fé bíblica mesmo, genuína, ela está muito acima desse tipo de coisa. E o mais assim, é engraçado no controverso. A fé, ela se fortalece mais, ela amadurece mais. É na dificuldade, né? Na dificuldade. Aí é que você vê como que está a fé. Perfeito. A luta, ela demonstra para a gente um certo grau da nossa fidelidade a Deus. Porque, por exemplo, eu mesmo, uma coisa bem rápida aqui, eu fecho rapidinho. Eu vivi duas experiências no meu ministério terríveis. Uma foi a perca do meu irmão mais novo. Sim. Que abalou a nossa família em 2021. Eu perdi um irmão, né? Ele veio a óbito num acidente de carro. E a minha mãe, dirigente de circo de oração, minha família... Pastor Leonay, chegou com a conta do comentário. Isso, meu pai. Então, foi um momento para a nossa família, muito difícil. Tem dois anos isso. Até hoje, nós enfrentamos esse problema na família, lá com a minha mãe. Minha mãe idosa, mulher de circo de oração. E o outro problema que eu passei muito grande, mas que foi até um livramento e um milagre de Deus. Eu tenho duas filhas. A minha filha mais velha tem 22 anos. A minha filha mais nova tem 18 anos. E a minha filha foi acometida em novembro passado, do ano retrasado, faz um ano. Em novembro agora fez um ano. Ela foi acometida de uma enfermidade chamada Síndrome de Steve Johnson. E no grau máximo. Minha filha ficou 12 dias internada no CTI. A minha filha gritava de 11 da noite a 6 da manhã de dor. Eu liguei para o médico e falei, ô doutor, o senhor pode vir aqui, dá uma força para a gente, porque a menina está gritando. Ela estava no CTI, no atendimento máximo do hospital. E o enfermeiro, por conta dela, 24 horas, e o médico falou assim, olha, vou te falar uma coisa. Ele me chamava de pai e falou assim, olha pai, eu vou te falar uma coisa. A situação da sua filha é a seguinte, o tratamento que tem que ser feito, eu estou fazendo. Eu não posso subir a dose do remédio e não tenho outra coisa para fazer. A sua filha chegou no grau máximo da enfermidade. E não vou te esconder nada. A situação da sua filha é a seguinte, se ela não for a óbita, vai ficar com sequelas gravíssimas. Eu falei, quais são as sequelas? Ele falou assim, ó, primeiro, sua filha pode ficar muda, se ela não for a óbita, pode ficar cega. Porque essas feridas que deu no corpo dela, porque a síndrome de estivisão são feridas no corpo. É um problema no metabolismo e aquela agride muito a pele, o corpo. Aí ele falou comigo assim, o que tem que ser feito eu estou fazendo. Eu falei, mas ela está gritando. A noite toda ele falou assim, não tem como fazer ela parar de gritar. A gente vai ter que passar por isso aí. Aí eu lembro que as enfermeiras pegavam pano quente, com molhado, colocavam assim, para ver se amenizava. E ela gritava, gritava, a minha esposa entrou em desespero. E a gente fez uma oração, a gente ficou 12 dias nesse sofrimento. E a notícia que a gente tinha do médico era, não tem jeito. Em qualquer lugar o tratamento seria do mesmo? Não tinha jeito, não tinha saída para a gente. O médico chegou a falar comigo, a minha menina estava desenganada. Ele falou assim, a sua menina está desenganada. Só que ele me deu uma palavra, ele não é crente, ele não é cristão. Ele falou assim, mas eu conheço você pai. Eu já vi você com bíblia, eu sei que você é evangélico. Faz o seguinte, uma palavra de um médico. Ele falou assim, olha, todas as vezes que eu vou cuidar de um paciente, que está envolvido com esse pessoal, eu tenho mais facilidade para cuidar. O médico deixou essa palavra para mim. Aí eu falei assim, mas explica. Ele falou assim, eu tenho mais facilidade para cuidar de pessoas cristãs. Então você tem o hábito de orar, não tem pai? Eu falei, tem, então vai para casa e ora. A gente passou um tempão orando. A minha esposa com ela no hospital, a igreja orando e eu orando. E eu me lembro que foi feita uma oração para ela, que se um anjo do Senhor entrasse lá e tocasse nela, ela ficaria curada. No domingo de manhã, estava fazendo já 10 dias que ela estava lá. No domingo de manhã, entrou uma mulher no hospital que a gente não conhece. Foi lá e pôs a mão nela e orou. E a menina foi restaurada. A minha prima e a minha cunhada estavam no hospital nesse momento. A mulher entrou, era sete e pouca da manhã. A gente não sabe como que a mulher entrou, não conhece a mulher até hoje. Eu procurei essa mulher para todo lado. É uma irmã, de aparência de uma irmã. Com umas folhetos na mão, uma irmã morena, do cabelo cacheado. Fui na recepção do hospital e perguntei. O pessoal do hospital falou assim, olha, só se puxar as câmeras para a gente poder ver quem é. Porque não pode entrar ninguém lá. E a minha cunhada e a minha prima, que são também do círculo de oração, que está fazendo companhia lá. A minha prima estava, porque ela é enfermeira. A minha prima fala comigo assim, pastor, é inexplicável. A mulher entrou na porta, veio cá no leito da sua filha, perguntou o que tinha, a gente explicou, pediu para orar, pôs a mão, orou e foi embora. Isso foi sete e meia da manhã. Quando foi nove horas, minha menina, que ficava gritando o tempo todo, sentou na cama, ligou para mim, conversou comigo e pediu o almoço. Ela queria como? Ali para cá, ela saiu do hospital. Ela saiu do hospital. Saiu do hospital curado e até hoje ela não tem uma sequela. Uma sequela, glória a Deus. Então, a fé, ela promove coisas desse nível. Então, fé, ela tanto dá o fundamento, a segurança, quanto ela pode promover algo mais na vida da gente. E essa fé, então, é o que nos impulsiona a seguir diante também. Sim. É ela que nos impulsiona, pastor. É ela que nos leva. Senão fica difícil. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas tem uma das coisas que Deus mais rejeita é a incredulidade, que é o oposto da fé. A incredulidade é o oposto da fé. Então, Deus trabalha somente onde há um espaço do campo da fé. Se a pessoa negar totalmente a crer, e é uma coisa tão perigosa que os demônios acreditam. Até os demônios acreditam. Não obedecem, mas acreditam. Entendeu? E tem gente que não acredita. Não acredita. Eu queria agradecer. Muito obrigada. Foi uma honra receber o senhor aqui no Estúdio da ADEC. Espero receber outras vezes. Também junto com o pastor Gilberto, professor Joás, depois no quadro teológico. Vai ser muito gratificante para nós. Muito obrigada. Muito obrigada. Manda lembranças para todo mundo lá em Carangola, para sua família, para a igreja. E eu queria que o senhor despedisse do pessoal de casa. Amém. Eu que agradeço o convite. A honra que vocês me deram de participar desse programa tão abençoado, que eu acompanho também. Obrigada. No meu tempo lá, eu acompanho. E quero deixar um abraço a todos aí da Assembleia de Deus de Caratinga, o pastor Eliseu e todos os pastores do campo, que são meus amigos. E estou muito feliz e abençoado com vocês aqui. Obrigada, pastor. Amém. Deus os abençoe e até a próxima edição.